Hummm, já ouviu falar de Gils? Essa aqui é igual Itaú, feita pra você. Olha ela aí, ó, a famosa Gils, mais conhecida como 160 das bikes. Se é cupim igual eu, é só isso aqui que vai te aguentar, meu filho. Não lança trinca-x não, que você vai passar raiva. Isso aqui, meu filho, é indestrutível, sou. Pode cair uma bomba atômica do lado dela. Ela dilui a bomba, a bomba nem explode, sou, de tão respeito que isso aqui tem. Cês querem uma bike pra vocês moer? É isso aqui, sou. Isso aqui cê faz Dom Rio, cabrita, pula da ponte, vai pro serviço. Cê pode bater de frente com o carro, meu filho. Se você sobreviver, cê vai ver que ela vai tá inteira, sem nenhum arranhão. O carro desmonta, mas ela não caba não, padrinho.